Aqui é uma associação, Balicu, eu há poucas horas, não, há poucos minutos atrás eu estava conversando com os dois indígenas que estão participando aqui do artesanato indígena, né? Então é interessante aqui, todo vem aqui da região, é uma associação do artesanato indígena, olha que beleza. Associação da aldeia Balicu, tudo feito com as sementes da floresta. Muito bom o trabalho aqui dos indígenas, olha só que bacana aqui, a parte de cestaria, a cestaria deles, olha lá. A gente fez um contato muito bacana agora com eles, conversamos bastante, trocamos informações, inclusive WhatsApp, e-mail. A gente vai ter um contato mais próximo para poder realizar eventos, inclusive em Macapá. Esse trabalho está sendo feito aqui, esse contato, não só nós estamos participando desse grande evento da Guiana, mas a gente está também aqui fazendo um, estreitando-os um relacionamento para poder fazer um intercâmbio cultural também com os indígenas dessa região aqui do Iapoque e Caiena. Muito bom trabalho.